Olá pessoal, meu nome é Thiago Sodré e bem-vindos a mais um episódio do Cook Fork. Esse final de semana eu vou receber vários amigos aqui em casa e resolvi preparar para eles a minha receita de chili com carne e feijão. Deixe 500 gramas de feijão vermelho de molho na água por no mínimo duas horas, até que ele dobre de tamanho. Desse jeito ele libera as substâncias que causam flatulência e cozinha mais rápido. Comece com 100 gramas de bacon, sem a pele e bem picadinho. Leve uma panela ao fogo baixo e acrescente o bacon. Espalhe bem ele por toda a panela, desse jeito a gordura do bacon vai derretendo aos poucos, deixando ele sequinho e crocante. Em seguida, você vai precisar de meia cebola, bem picada, uma cenoura média, descascada e picada, meio talo de alho poró bem picado e um pimentão vermelho pequeno, picado também. Se você quiser, pode colocar todos esses ingredientes em um processador de alimentos. Assim que a gordura do bacon estiver derretido, acrescente os legumes, aumente o fogo para alto e refogue bem. Não queremos os legumes dourados, então cuidado para não queimar, somente bem refogados. Em seguida, acrescente a carne. Aqui, estou usando 1 kg de músculo moído, pois para essa receita é a que eu mais gosto de usar, mas fique à vontade para usar outras carnes. Refogue um pouco e quebre os blocos da carne, acrescente o extrato de tomate e um truque para o tomate pelado é sacudir bem as latas antes de abrir para quebrar um pouco os tomates dentro. Coloque as duas latas e em seguida acrescente duas medidas das latas de água. Mexa bem e com a ajuda de uma colher vá quebrando um pouco os blocos das carnes e os pedaços maiores de tomate, mas não se preocupe muito porque tudo vai sumir aos poucos no cozimento. Agora acrescente uma boa pitada de sal, um pouco de açúcar, pimenta do reino e aqui eu vou usar mais ou menos uma colher de sopa do chili em pó. Ajuste esse tempero para o seu gosto porque ele é bem picante. Você pode incluir, se quiser, outros temperos também, como orégano, páprica, cuminho ou outro de sua preferência. Coloque duas folhas de louro. Agora vamos acrescentar o feijão. E mexer bem para incorporar tudo. Abaixe o fogo para o mínimo possível, tampe a panela e deixe cozinhando por 3 horas. Fique de olho e a cada 15 minutos mexa bem para que não grude no fundo. Com o tempo, ele vai engrossando e ficando cada vez mais encorpado. Depois de 3 horas, ele ficará assim. Então é só provar para checar o tempero, ajustar o sal se eu precisar e servir. Bom apetite! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique no joinha aqui embaixo. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também. Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão gostando do nosso trabalho. É a sua primeira vez aqui? Clique aqui em cima para se inscrever e não perder nenhuma das nossas novidades. Você faz essa receita de outro jeito? Você quer pedir alguma receita? Deixe aqui nos comentários. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!